Meus amigos, e a ministra do meio ambiente foi lá fazer a sua narrativa, mas Demetrios Magnoli desmentiu toda a narrativa deste desgoverno. A ministra Marina Silva é responsável por isso. Eu quero que você veja a fala dela e depois a fala do Demetrio. Vamos para a narrativa. Veja o que diz a ministra do meio ambiente. Infelizmente, é o grave problema dos eventos climáticos extremos. Desde o início de maio que nós já estamos em uma situação de pronta ação. Infelizmente, o fenômeno é incomparavelmente maior do que a capacidade humana de conter esses processos. É uma estiagem prolongada, a bacia está em escassez hídrica severa, o Pantanal não tem atingido seguidamente a cota de cheia, assim como os rios da Amazônia. Então, nós temos que nos preparar para o problema da mudança climática. Não é só o governo. A gente tem que se preparar é o conjunto da sociedade. Jogando para o povo. Inacreditável o que a narrativa deste desgoverno tenta fazer. Presta atenção. É tão descuidado quanto o governo Bolsonaro. Porque não existiu. Isso aconteceu há três anos. Já tínhamos Elininho. Toda essa história estava contada. Não há nenhuma surpresa no que está acontecendo. O Elininho continuou. Nós estamos agora no fim do Elininho, são os últimos meses. E, claro, os incêndios vêm junto com esse longo período de seca. O governo Lula já está com um ano e meio. E não mostrou nada. O que nós temos é um despreparo absoluto. Estou vendo. De combate aos incêndios. Não há aumento de pessoal, não há aumento de verba, Não há equipamentos novos, não há, por exemplo, aviões Para lançar água nesses focos de incêndio Que são usados em vários países, não só em países desenvolvidos. São usados amplamente, por exemplo, na África do Sul. Nada disso acontece aí no Pantanal. O governo Lula tem um descuido criminoso em relação aos incêndios. Tão criminoso quanto o governo Bolsonaro. A ministra Marina Silva é responsável por isso. Olha aí. E os funcionários do ICMBio e do Ibama Resolveram iniciar uma greve No auge dos incêndios florestais no Pantanal. É interessante isso. Incompetência. É um escândalo do ponto de vista político o que está acontecendo. Ainda mais quando a política externa brasileira tem como um dos eixos a questão ambiental. Bom, amigos, está aí tudo o que o Demetrios falou, Eu estou trazendo aqui as evidências. Se o governo Bolsonaro foi negligente, pior ainda o governo Lula. Porque a ministra tem a digital dela em tudo o que está acontecendo no Pantanal. E não adianta ela vir com esse mimimi, essa historinha de que o clima, que o rio, que a água, que a estiagem... Ou, vocês estão aí e já sabiam do problema que havia no Pantanal. Ou seja, a culpa é única e exclusiva de vocês. E não adianta tentar jogar isso no colo do povo. É o que o governo faz. Jogar no colo do povo. Eu queria saber de vocês a sua opinião. Vamos acabar com as narrativas da esquerda.